Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão Perto de uma mata e de um ribeirão Deus e eu no sertão Casa simplesinha, rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu no sertão Das horas não sei Mas vejo um clarão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho cantando A terra é a inspiração Deus e eu no sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou Vê minha menina De volta pra casa Queimo a lenha no fogão E junto ao som da mata Vou eu e um violão Vou eu e um violão Deus e eu no sertão Amém 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 Amém